Foi me deixou no vácuo, preferi os contatinhos Agora eu vou pisando bem devagarinho Me fez perceber que sou melhor sem você Só me fez sofrer, agora quem sofre é você Eu sempre falava, tu cuida de mim Você fez sua escolha, agora eu tô assim Me casei com a farra, eu vou é curtir Botei meus amores, vamos se divertir Chama na pressão que é pra estar lá nos paredão Chama Major Teclas Assim, foi me deixou no vácuo, preferi os contatinhos Agora eu vou pisando bem devagarinho Me fez perceber que sou melhor sem você Só me fez sofrer, agora quem sofre é você Eu sempre falava, tu cuida de mim Você fez sua escolha, agora eu tô assim Me casei com a farra, eu vou é curtir Botei meus amores, vamos se divertir Ora chamei as aquerinhas pra chacra de papai Hoje tem paredão, cachaça e muito mais O whisky é de burro, também tequila Convida a galera pra beira da piscina O herói vai vai chama, vai vai chama Ora vai chama na pressão Cansei de sofrer, agora é só curtir são Chama, chama, eu vou enfarriar Quem quiser comigo, chegue e venha pra cá Essa é da minha autoria Música meu parceiro Vinicius Lopes Essa é estouro meu patrão Música Ora me deixou no vácuo, preferi os contatinhos Agora eu vou pisando bem devagarinho Me fez perceber que sou melhor sem você Só me fez sofrer, agora quem sofre é você Eu sempre falava, tu cuida de mim Você fez sua escolha, agora eu tô assim Casei com a farra, eu vou é curtir Vou ter meus amores, vamos se divertir Chamei as aquerinhas pra chacra de papai Hoje tem paredão, cachaça e muito mais O whisky é de burro, também tequila Convida a galera pra beira da piscina E vai chama, chama, chama na pressão Cansei de sofrer, agora é só curtição Chama, chama, eu vou enfarriar Quem quiser comigo, chegue e venha pra cá Chama, chama, chama na pressão Cansei de sofrer, agora é só curtição Ora, vai chama, chama, eu vou enfarriar Quem quiser comigo, chegue e vamos pra lá Canal Juno Freitas Esse é moral Esse é moral Olha o pariu, vale as das boas do video Chico Moteiro, para minha joia Paulinho Cedes O Homem da Mídia